Música Não era um sonho, era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparadas Música João viu milhares e milhares de anjos E voava ao redor do trono E voava ao redor do trono E voava ao redor do trono de Deus João viu os sete cartizais de ouro E no meio dos sete cartizais E semelhante ao filho do homem Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré Não era um sonho, era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparadas Não era um sonho, era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparadas João viu e não mais pode suportar Todas essas maravilhas Preparadas para os seus filhos Preparadas para os seus filhos E dará todas essas bênçãos Vem crescer Vem crescer João viu e eu também quero ver João viu e eu também quero ver João viu e reviveu E a morte ele venceu E por isso a vida eterna Nos concedeu Não era um sonho, era realidade Não era um sonho, era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparadas E o que nos ouça E o Espírito diz as igrejas Jesus Cristo está voltado E o que nos ouça Não era um sonho, era realidade E o que nos ouça E a morte ele venceu E a morte ele venceu E o que nos ouça E o que nos ouça E o que nos ouça Se prepara que tu beijas 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 Glória, 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 aleluia Se prepara que tu beijas Se prepara que tu beijas Se prepara que tu beijas Vencendo Se prepara que tu beijas 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 Tchau, tchau.